oi papadores tudo bem com vocês espero que sim que deus abençoe grandemente cada um de vocês é novo por aqui já se inscreve no canal e ativa o sininho gente muita gente escrevendo e não tá ativando o sininho gente ativa o sininho tá gente e em primeiro lugar quero agradecer cada um de vocês olha só cinco litros tá gente peguei uma faca já molada gente eu vou abrir três meses juntando dinheiro dentro desse galão aqui de cinco litros e você está esperando o que gente já popa já já economiza já guarda o dinheirinho aí tá gente vamos deixar de enrolação porque muita gente reclama esse menino fala igual papagaio olha só gente gente eu vou conferir se tava gravando porque às vezes o celular sabe como é que o celular é ruim né aí não tá de boa tá gravando vamos lá né gente 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 cinco meses olha gente e tá gente já faz um cofrinho já guarda o dinheiro tá gente e aí tá eu vou para vocês também olha gente cinco meses muita gente pergou o simófono né gente não comigo comigo nunca aconteceu de morfar dinheiro tá gente sempre guardei tá e nunca morfou não né comigo gente três meses guardando dinheiro nesse copinho aqui tá gente três meses e tá quase errado o dinheiro e aí tá gente e tá gente olha só olha gente e olha gente três meses gente olha a gente que belezura já começa a copar a copar hoje meus amor só que beleza hoje três meses juntando a gente e tá que alegria né gente olha só é muito dinheiro né gente olha 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 gente vamos lá na gente olha só gente olha 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 Gente Eu Eita Bora Eita gente, esvaziou Gente, olha Eita Olha a penina, gente Jogar fora Eita gente Deixa eu guardar aqui no lixo Olha gente Olha só A minha economia de 3,5 Gente, olha Que benção A minha economia de 3,5 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 Tchau. Quanto é que eu consegui juntar Durante 3 meses juntando Dinheiro dentro do galão De 5 litros, tá gente? De 2 reais Olha, de 2 reais Gente, olha De 2 reais Temos a de 5 De 10 De 20, 50 e 100 Tá gente? Vamos lá com a manutenção Olha, gente Eu não quero errar, né gente? Gente, são 3 meses Tá gente? Olha só Quanto eu consegui juntar, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5 10 1, 2, 3, 4, 5 20 1, 2, 3, 4, 5 30 1, 2, 3, 4, 5 40 Tô rotando, gente 1, 2, 3, 4, 5 50 1, 2, 3, 4, 5 60 1, 2, 3, 4, 5 70 70 1, 2, 3, 4, 5 80 1, 2, 3, 4, 5 90 1, 2, 3, 4, 5 100, gente 100 reais 1, 2, 3, 4, 5 110 1, 2, 3, 4, 5 120 Agora pro restante Ó, gente O restante 120 1, 2, 3, 4, 5 130 1, 2, 3, 4, 5 140 1, 2, 3, 4, 5 150 150, gente 1, 2, 3, 4, 5 160 1, 2, 3, 4, 5 170 1, 2, 3, 4, 5 180 1, 2, 3, 4, 5 190 1, 2, 3, 4, 5 190, gente 190 reais Não 200 1, 2, 3, 4, 5 110 210 1, 2, 3, 4, 5 220 1, 2, 3, 4, 5 230 1, 2, 3, 4, 5 240 1, 2, 3, 4, 5 250 1, 2, 3, 4, 5 260 E 2 reais 262 reais, gente 262 reais de 2 Olha, gente É muito dinheiro De 2 reais, gente Aí eu vou trocar Né? Amanhã, gente Amanhã é quarta Aí eu vou trocar Dentro do meu Dentro do meu Vou trocar no mercado Tá, gente? Olha, gente 262 reais Agora de 5 Olha só 10 20 30 40 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 150 160 170 180 Com mais 5 185 reais De 5, gente 185 reais De 5 Mais 185 E agora, gente Arte 10 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 E 170 E 170 reais De 10 reais Gente Mais 170 Reais Aí foram Duas de 20 Né? 40 Mais 40 Duas de 20 Gente Aí agora Ar de 50 Gente Três meses Ó 100 200 250 Reais Mais 250 Reais E duas De 100 Gente Ó 200 Reais Três meses Mais 200 Reais Eita Deu pouquinho Né, gente Mas valeu A pena Gente Mas valeu A pena A gente Tá poupando Guardando Seu dinheirinho Sem gastar Nada Com besteira Tá, gente 1.107 Reais Aí, gente Eita Ó Pra vocês também Gente Gente Uma boa noite Né? Um bom dia Pra todos Que Deus abençoe Tá dando de vocês E meu muito obrigado Tá, gente Beijo Tchau 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 Tchau